Tu não sabe o que é a descrição do vídeo? Ah, eu vou te mostrar o seu trouxa, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um vídeo, né? E embaixo dele tá a descrição do vídeo, aqui ó, mostrar março, seu otário Seu bosta, isso aqui é a descrição do vídeo, ó Pare de perguntar onde é a descrição do vídeo, porra do demônio É isso aqui é o vídeo, e isso aqui é a descrição do vídeo O que tá dizendo que o vídeo é É quem tá contando o que é o vídeo Entendeu, caralho? Capirota porra